Todo mundo precisa começar de algum lugar Ultimate indifíduo Nito eliminado O boxe foi feito para se defender Aaaaaah, Jailhead chegou na hora, chat Aaaaaah, mano Por que tinha um Jailhead chegando na hora, chat Oh, mas vocês viram que eu aprendi primeiro com flashzão, né chat Ah, vocês viram, né velho Ah, mano Mano Mano